Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. De já quero sempre, como de início, agradecer a todos os inscritos aqui em nosso canal, a todos que fazem parte da família Silveira CX. E quero convidar você que está aqui pela primeira vez, para se gostar, já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e estar ativando as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que postamos vídeo aqui no canal diariamente. E hoje, mais uma vez, iremos falar sobre as taxas de juros do Mercado Pago. Bom galera, recentemente o Mercado Pago enviou para mim uma notificação no aplicativo, me informando que as taxas de juros baixaram. E como sempre, toda novidade aí é que o Mercado Pago me passa, né? Estou repassando a todos vocês que acompanham o canal e são interessados aí no conteúdo referente ao Mercado Pago, ok? Então, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Bom pessoal, vou estar entrando aqui no meu aplicativo do Mercado Pago. Vou estar aqui acionando minha biometria. E aqui no canto superior esquerdo, você tem uns três pontinhos, né? Da barra de menus, você vai dar um toque. Em seguida, você vai selecionar aqui esse sininho na segunda opção, notificações. E aqui pessoal, tem a seguinte mensagem. Melhores taxas para você. Nossas taxas foram reduzidas. Aproveite para recarregar o seu celular agora e pagar depois com o Mercado Crédito. E agora galera, eu vou tocar aqui nessa mensagem, né? Vou tentar aqui fazer uma recarga e ver realmente se a taxa de juros baixou, né? Na semana passada, eu fiz uma recarga no meu celular, utilizando a função do Mercado Crédito, né? Fiz uma recarga aí de 20 reais. Para quem não sabe aí, para poder utilizar o Mercado Crédito através de recarga de celular, o valor mínimo exigido é de 20 reais, né? E eu peguei uma taxa aí de 2,49, se não estiver enganado. E agora eu vou estar abrindo novamente a notificação. E aqui tem a seguinte mensagem. Ainda não aproveitou nossa redução das taxas? Você já pode aproveitar o melhor do Mercado Crédito para carregar o seu celular em até 12 vezes, sem se preocupar com o limite do seu cartão de crédito. Corre, que dá tempo de recarregar agora e pagar só depois em 12 vezes. Clique em recarregar agora e aproveite. Olha aí, galera. Vou estar tocando aqui na opção recarregar agora. E aí, galera. Eu tenho aqui 3 números já selecionados, pela qual todo mês eu faço recarga em cada um deles. E vou estar aqui selecionando como exemplo um desses números. Vou pegar aqui o primeiro. Aí aqui vocês podem ver abaixo. Escolha outra recarga. Você dá um toque. E aí, pessoal. Como eu falei anteriormente, se você fizer uma recarga aí, abaixo de 20 reais, o Mercado Crédito não é acionado. Vou dar aqui um exemplo para vocês. É um recarga de 10 reais. Aqui você pode observar, tem o cartão Inter. Tem o cartão de crédito do Mercado Pago. Tem o cartão aqui de débito. E não tem a opção Mercado Crédito, ok? Vou estar voltando aqui novamente. Vou selecionar a opção 20 reais. Aqui novamente o cartão Inter, o cartão Visa, outro cartão Visa. E a opção Mercado Crédito. Olha aí, pessoal. Realmente, teve uma baixa aqui no juro, né? A recarga que eu fiz da vez passada foi 22 reais e 49 centavos. E agora baixou para 22 reais e 1 centavos, né? Ou seja, um desconto aí de 48 centavos, né? Não é muita coisa, mas já está valendo, né? Vindo do Mercado Crédito, já é um bom começo aí para nós, né? Que temos essa opção disponível para utilizar, né? Bom, pessoal. Não vou estar utilizando aqui essa opção, tá? Eu coloquei mesmo a pena para mostrar aqui a vocês. Para sabermos se essa taxa foi reduzida. Vou deixar aqui o print na tela de uma recarga que eu fiz da vez passada. Para vocês compararem aí o valor, né? Beleza, galera? Então foi isso o vídeo de hoje, basicamente, né? Realmente foi reduzida a taxa de juros aí do Mercado Crédito, né? Não foi muita coisa, mas já dá para começar, né? E é isso, galera. Se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Estamos chegando aí a 6.000K de inscritos no nosso canal, tá? Obrigado a todos pela força. Um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.